Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Ore Included na nossa base dos velozes e encrencados nem mais tão encrencados assim né tá mais tranquilão agora bom vamos lá os trajes estão prontos né temos 20 trajes 5 em cima 5 embaixo 5 em cima 5 embaixo e temos 13 duplicantes eu acredito que já dá para liberar né acho que agora né é dada a largada aí vou colocar aqui subir um vou mudar aqui para tarefas um para todo mundo aqui certo e agora o duplicante que tiver aqui dentro sem conseguir fazer nada ele vai reparar um traje vai colocar ele aqui e depois ele vai estar livre para se movimentar pela tela aí né então tá tá safe aqui né e vamos liberar os trajes até que enfim libera tudo libera tudo e aí eles vão se vestindo aí aos poucos e agora com os trajes liberados enfim né a gente pode começar a mexer com as as demais estruturas que estavam que estão espalhadas no mapa né essa fumarola de hidrogênio aqui embaixo aqui deve estar dorme tá dormente fumarola de vapor frio tá aqui que também tá dormente eu posso liberar essa água aqui onde ela vai cair se eu liberar vai cair nessa bomba aqui vamos liberar vamos lá desmonta aqui a galera tá vai sair com trás já no próximo ciclo bom vamos lá vamos é priorizar esse esse outro viver aqui ó vamos lá então se eu vou fazer isso aqui vamos fazer direito vou priorizar isso aqui o estresse abaixando temos Drekos já aqui prontos para tosa só que se eles estão prontos para tosa né aqui esse aqui já tosou não faz sentido né ainda tá é sem hidrogênio aqui dentro então vamos construir aqui para tirar o material já estão configurados já os dois aqui então só tirar o material e aqui e que eu vou fazer eu preciso construir aqui uma uma bomba aqui para tirar o oxigênio e fazer os dois arloque né um arloque aqui outro aqui ó aí cai essa água aí essa parte de baixo aqui eu vou trabalhar essa essa fumarola então vamos tirar essa parte aqui vai ser isolada até até aqui ó entra por aqui aí beleza vamos fazer aqui um arloquezinho o petróleo agora eles não respiram mais né então não tem como eles tirarem a bolinha de petróleo daqui vai pedro chega seca construiu aqui já joga aqui em cima agora também petróleo bruto sub-10 já não tá vindo trazer chega seca e agora vamos tirar esse excesso de oxigênio tem aqui dentro né construir esse cara aqui e esse aqui também como é que tá meu hidrogênio né beleza tá subindo um quilo e 300 matar esses bichos tudo né eu falei no episódio passado então chegou a hora mata esses bichos tudo e que mais e faz o melete dos ovos deles que já estão e que já estão no esquema já como é que tá aqui para nascer isso aqui beleza 74 porcento 19 mil calorias ovo de lagalarta prioridade máxima pode quebrar todos aí beleza porque que eu tô fazendo rápido isso aqui porque eu quero tirar esse oxigênio daqui daqui para onde eu vou jogar para cá já que tem água aqui no chão vou aproveitar não 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 aqui aí e esse aqui é a mesma coisa mas só que esse aqui tá um pouquinho mais complicadinho né pronto aí foi duas saídas aqui de líquido de gás na verdade colocar um bloquinho aqui humilde e 10 sub-10 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 deixa eu ver como é que ficou aqui desconecta aqui e põe uma ponte comida estresse baixando tudo certo só falta ligar essa bomba na energia tá com 800 watts aqui porque mano tá ligado aqui tá ligado eita pomba aqui tá ligado a não essa lâmpada aqui não tem nem porque tá ligada mais esses desodorizadores nem estão funcionando então não tem problema isso aqui tá dando energia para tudo isso aqui mano tá na hora de começar a acertar agora essa parte elétrica né essas pimenta coquinha aí já começar a tirar também do caminho mas também a produção de vidro tá parada não dá para puxar disso aqui mano que é que tá puxando tanta energia nesse nesse sistema aqui a energia não conectado a um circuito elétrico como assim mano tá puxando mil watts aí ele tá aqui tá nessa bomba aqui também isso aqui não tá ligando quase nada então conecta aqui e desconecta aqui ó dá um clears aqui aí que isso aqui vai ajudar agora beleza e puxa esse aqui primeiro pode desmontar esse cara pode desmontar esse cara ó tem caniço ali no chão já vou ter que fazer a limpeza aqui dentro né eu tô trazendo tudo para casa tranqueira e ligar esse aqui também também ao mesmo tempo será que dá tá porque o ele é alto autorregulável né o transformador é autorregulável tá agora como é que eu faço para trazer ele hidrogênio que tá aqui embaixo para cá para cima sem muita preocupação se eu abrir aqui ele sobe ele sobe 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 mas porra sacanagem e tem um jeitinho mais fácil não de eu pegar ele sem sem zicar tudo se eu vou por aqui se eu fizer um arloquezinho aqui eu consigo puxar ele fácil esse hidrogênio aqui tem ovo de dreco parado já ali ó e se a gente copiasse e colasse já para fazer mais mais dois viveiros parece que vale a pena hein tá tem um doçouro aqui vamos fazer o seguinte então agora aqui é lagarta lagartinha dos soros e larva de doçouro tem quantos aqui tem quatro dá para deixar dois eu acho então laça e laça porque vai nascer mais um e tem três embaixo beleza e aí traz para cá vai sair um monte de laga-fruta de uma vez tem que fazer o sistema para tirar essa laga-fruta daqui já ia esquecendo já Olá um alto coletor aqui outro aqui e outro aqui e aqui a mesma coisa aqui e aqui esses dois compartilha do mesmo no caso é aqui e aqui e esse aqui fica sozinho né E aí a gente vai puxar isso aqui direto para cozinha 19 toneladas se é que eu tenho suficiente para construir os trilhos temos que entrar ali ó na cozinha entrar aqui sobrou três toneladas acho que dá deu beleza falta energia só agora esquecedor de habilidade pode desmontar agora um bom momento para voltar para o esqueminha dos transformadores aqui né três de altura tira isso aqui tira isso aqui tira isso aqui escava isso aqui aí três aqui depois mais três aqui depois mais três aí o tanto de laga-fruta agora sim agora o jogo começou hein agora vai nossa o tanto de doçor aqui embaixo tá ficou quatro aqui então vou inverter esse aqui fica com 9 agora copia as configurações daqui para cá e esse aqui sobe para 20 criatura e estão amarrando aqui tudo 20 criaturas fazer um viveiro de mucura de pedra depois separado mas por enquanto não por enquanto a prioridade é o Draco mesmo que eu tenho que manter essa produção de caniço aí custe o que custar do a quem doer então ficou três doçor aqui e aqui ficou pegar dois aqui pega dois e movimenta para lá aí beleza e aí eu preciso começar agora a separar essas linhas de energia hein vai dar um pouquinho de trabalho porque tá meio bagunçado aqui agora né nem era para ter essas portas aqui ó as portas aqui foram construídas perdão pelo vacilo abre aqui abre aqui pode abrir todas as portas de volta mas não tem mais aqui e tem dois ovos de Draco já esperando aqui hidrogênio beleza 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 2 kg de hidrogênio já dá para levar para lá como é que tá aqui porque que não tá olha aqui filha da mãe e trolado aqui deu o seguinte ó vou esvaziador de garrafa aqui vamos ver agora é que tem que sair oxigênio aqui né tem que tá oxigênio de um lado e do outro aqui ó já tem traje parado aqui ó desgastado a eu não copiei as configurações aí fica difícil né Marcelo fibra de caniço dois trajes nada e nada mas tem fibra lá né não não tem cadê a fibra aí rapaz não fala que não vai dar não tem três trajes quase não tem um com 21 por cento esse aqui voltou com 46 tá joga um pouco de água aqui vai já não eu não consigo fazer o negócio funcionar aqui né joguei água água demais né quanto deu 9 kg claro claro que eu joguei água demais 9 kg fechar aqui então e desconstruir esse bloco espalhou 3 kg não espalhou o suficiente não desmonta e monta de novo e Marcelo acho que deu né aí deu constrói de novo antes que zoa aqui todo esquema aí aí boa e agora eu posso voltar a trazer hidrogênio para cá assim aproveitar as vacas gordas e aí esse hidrogênio vem para cá voltar e sobe até então tem um lugar para soltar esse hidrogênio aqui aqui eles não consegue construir aqui dentro pronto e eu tô trazendo oxigênio para cá ainda aí esperto inteligente e sim aí agora sim agora eu consigo voltar trazer hidrogênio para cá e por final eu puxo o cloro né diminuindo já aqui a quantidade que que eu que que eu posso fazer posso fazer o seguinte eu abro aqui montar desmontar ai não não abre não não abre não besteira aí Marcelo não tem problema ficar um pouco de cuidado com a puxada do hidrogênio aqui né que agora puxada é forte ficar esperto ó tá vendo o perigo de estragar aqui a lagar fruta já tá azeda já vou dar uma sub 10 aqui assim para construir logo e estresse tá em 49% né então tá tranquilo e puxar a eletricidade aqui de qualquer jeito mesmo depois a gente a gente puxa o que tem que puxar direito por enquanto tem que acelerar isso aqui aí vai tá vendo tá azedando a lagar fruta estraga muito rápido fora da geladeira aí no chão tá no oxigênio imagina se fosse o oxigênio poluído Pera aí porque senão você vai começar a puxar hidrogênio aí né já tá puxando já aí Marcelo parabéns aqui só jogando hidrogênio tudo fora pronto pode desmontar pode desmontar aqui também também que veio para cá o hidrogênio né eu posso puxar abrir aqui ó aí eu desconstruo aqui esse hidrogênio sobe ó não é de todo ruim não pronto aí o hidrogênio entra aqui faz de novo esse cara aqui e aqui fez uma bagunça então se você fez a bagunça não fica com o traje sujo não que você estressa né vem para cá desmontar né faz joga aquela aguinha lá embaixo que eu fiz o né fiz um esqueminha aqui para cair a água isso lá ó é isso aqui que eu quero essa é a ideia desse negócio depois vai ter uma bombinha aqui tá para quem não não entendeu ainda certo subiu praticamente todo o hidrogênio agora eu venho e vou empurrando ele para cima né vou fazendo isso aqui ó e aí vai faltar só o cloro tá travei ali o hidrogênio deixa eu dar uma segurada aqui na puxada do hidrogênio que não vou acabar me lascando vai voltando de novo aqui ó pronto e agora eu tenho que trazer para cá o bendito do tira daqui para eu colocar aí beleza aí aqui eu coloco esse cara aqui e nós vamos trazer para cá uma quirelinha de e de barrela aí vai dar bom então agora eu só vou empurrando para cima aqui o qual o cloro não o hidrogênio já já ele tá tudo aqui ninguém vai construir isso aqui 48 por cento de estresse estresse controladíssimo comida controladíssima aqui provavelmente vai rolar um viveiro de bucura de pedra em um turbina aqui né tem um vulcão aqui mano como como eu não vou fazer isso né beleza traz para cá barrela minério consumível barrela traz na sub 10 não muito se controla 300 kg não é meu deus do céu cadê minério consumível tem que tirar dos dois tira barrela daqui e tira barrela daí cadê você passou muito bom Marcelo aí sim cadê a barrela aqui pronto aí fica aí a barrela para soltar o cobre aí eu vou fazer o seguinte agora vou desmontar aqui desmontar esse cara aqui agora vou jogar um fiozinho de água ali embaixo para que essa barrela ignore ou não não acho que nem precisa acho que o oxigênio vai vai fazer esse negócio acontecer hein vou deixar assim mesmo aqui eu vou fechando aqui ó e aí vou empurrando o hidrogênio assim ó vou empurrando ele para cá para dentro lá mais dois aqui só não sei porque que eu fiz o teto com isso aqui né mas tudo bem não vai me atrapalhar não mais dois blocos aqui e não perdi aquele hidrogênio todo que eu joguei sobrou um pouquinho aqui caramba perdi o arloque aqui não sei porquê perdi mesmo caramba primeira vez que eu vejo um arloque sumir com traje pronto aí ó é isso que eu quero vai soltando aí líquido petróleo bruto sub 10 pronto seca aqui desmonta aqui pronto easy tá tem quantos direcos aqui vixi peraí que tá tá bichado aqui fazer mais um ponto de soltura aqui depois copiar não posso esquecer de copiar o lírio e aos poucos já tá crescendo aqui de novo ó copia daqui para cá e mais um né copia tudo isso aqui e cola aqui ó assim né só não tira isso aqui isso aqui alguém vai ficar preso mas vai ficar preso com certeza mas o mais importante é separar os lados aqui colocar uma escada aqui acho que me ajuda mais hein esse lado aqui passar por cima vai dar muito trabalho não vou poder invadir aqui ó e eu acho que eu vou um mano fiz cagada aqui cancela caramba eu juro que eu coloquei o bagulho na altura certa ali mesmo assim ainda errei ainda é aqui marcelo aqui ó aí isso aí agora melhor né melhorou cancela esses dois para não abrir e abre aqui certo agora esses duplicantes vão trabalhar bonitamente aqui pronto só vai senhores duplicantes tá pensando aqui acho que não vai deixar rolar não porque oxigênio não tá dando nos trás tem que ligar essa bomba aqui pelo visto eu não posso tirar tá esse arloque aqui mesmo eu tô no contrário eu não posso tirar mais porque senão as plantas não vão mais crescer as plantas só crescem até 10 kg de pressão é porque eu tenho 13 duplicantes a bomba ela sobre oxigênio para ela super para 10 duas bombas que tem mais duas bombas tira esse cara daqui e vamos por mais duas bombas no sistema então desmonta aqui lá pôr fogão é isso aqui essa é a cozinha cozinha dos sonhos os dois viveirinhos de dreco devidamente parametrado tá preso escava aqui escava aqui para se soltar mas é teimoso em agora você vai precisar de ajuda aí seu Zé Ruela vai alguém vem ajudar ele aqui mas ele escava absalito né já é um problema menos aquilo que eu sempre falo né passar pelo absalito na construção complicadíssimo e rapaz tá dormindo seguir a dor mente morrendo de fome quem é é o vovô vai vovô vai vovô tem que sair daí mano 800 calorias ninguém vem te ajudar aqui mano nessa construção aqui inalcançável por que inalcançável como é que tá as calorias 600 aí pô ajuda o cara aí calorias você vai morrer vovô 500 aí aí você já desce boa embora traje sujo aquele jeito né tava sem oxigênio já tá beleza hein é o estresse do bicho como vai vai pega a comida e come primeira coisa nossa tá lá do outro lado come de novo não para não aí beleza tá almoçado 14% tá tomando 40 do traje sujo né claro é o aplicativo tudo parado esperando caniço não sei se minha ideia não deu certo ou se realmente não tá dando conta é não tá dando ainda mano produção de caniço não tá rolando para diminuir a velocidade aqui e com 230 em comida o estresse tá controlado só tá 86 ali por causa do Alexandre que ficou preso né deixa eu pensar aqui será que não dá para manter mano é os trajes consertando os trajes acho que pelo visto não não dá para manter mesmo tá faltando oxigênio aqui no caso mesmo assim o tanto de duplicante que tem que tem parado tá indo além aqui do desse problema tá indo além do problema do que além de eu não conseguir arrumar os trajes eu também não consigo tirar isso aqui tem que liberar eles de novo além de não conseguir arrumar os trás eu também não consigo suprir os trajes tem que fazer duas bombas de um lado e duas bombas do outro tá essas duas bombas aqui eu consigo suprir para cá então ponho duas duas bombas aqui e aí eu consigo suprir essa metade de carro consigo suprir essa metade de carro entrando por aqui e indo para ali aí eu desconecto esse cara aqui os trajes do lado de lá já estão cheios esses trajes aqui já estão cheios é que falta traje mesmo falta caniço é caniço tá o problema aqui é caniço é isso e agora como é que eu vou fazer para lixar esses bichos aqui agora e lasquei né acabei de me lascar constrói aqui ó já tem DRECO viajando na tela já ai meu Deus do céu tô pensando aqui o que que eu vou fazer aqui agora tem uma galera de traje deixa eu tirar deles aqui consumíveis para eles não comer mais o laga fruta crua nem a carne crua nem o rango fruto cru 97 por cento Alexandre ô Alexandre você tá de brinquedo né traje sujo ainda mano verdade ele entrou com o traje para cá ó tá vendo eles estão entrando com o traje para cá eu tenho que desequipar tudo vai ser difícil aqui mano me coloquei numa situação complicada aqui no jogo viu tá lá aí que beleza que eu aprontei aqui agora eu tirei o oxigênio daqui devia ter deixado de ter esperado mais um pouco tá quebrando muito rápido os trajes muito rápido mesmo sei lá acho que os trajes estão durando dois ciclos no máximo eu vou construir aqui ligar essas duas bombas aqui senão não consigo suprir o oxigênio aí aí aqui eu consigo suprir 10 trajes com duas bombas e do outro lado com duas bombas e do outro lado 10 trajes com duas bombas também chega de estresse né Alexandre tem porque se estressar mais mano já tirei todos os bagulho que tá mano ele tá tomando 35 ainda ar frio ar quente pés encharcado ensopado moral baixa altamente depressivo traje sujo oxigênio mano esse cara tá com tudo eu nunca vi tanto status negativo assim no duplicante só nunca vi tirar a roupa de todo mundo aqui ó todo mundo tá com traje ai mano tava tão bom todo mundo de traje asicou já tudo já tem mais alguém com traje ainda que não né só faltou puxar a comida aqui né grande cozinha e comestível só faltou isso aqui ela 8 kg de lagar fruta mais 8 kg tá vendo tá tudo aqui no chão estragando não não Alexandre não mano por que que você tá fazendo isso comigo vocês velho não faz isso não vai lá quebrar o fogão mano os duplicantes parece tem uma inteligência artificial para quebrar onde não deve e o Alexandre tá sem cabeça onde você tá indo ele tá indo no fogão mano é deixa eu mandar ele lá para cima será que ele vai aí pelo menos ele se distrai deixa eu ver vai nada não obedece não chega mano você já estressou várias vezes já chega 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 ele vai quebrar esse bloco aqui ele vai quebrar esse bloco aqui que eu faço que que eu faço vou construir um bloco aqui de malha e outro aqui que aí ele não consegue subir 10 aqui para consertar vai alguém vem aqui alguém vem aqui e o bicho é forte né seu povo pode desmontar água aí ele para né cancela para desmontagem ele veio para cá mano é que filha da mãe o cara olha o atraso que ele me dá manda ele lá para cima que aí eu acho que eu engano ele acho que eu enganei ele pode voltar para subir nove de novo caramba mano ele tá indo lá tá indo lá e faltou fazer as escadas aqui para construir a muito bom muito bom morrendo de fome ele quebra isso aqui acho que ele não quebra né o painel solar que respirar 60 por cento acabou a reação do estresse dele ou a mãe dele também vou te falar lá viu é o que eu falei eu nunca vi um duplicante com tanto status negativo igual ele ficou ali é não zoou tanto assim não quem tá morrendo de fome Leandro Mondini tá preso não tem comida tem comida e bastante comida não aqui vai escovar Marcelo a escovei todos os bichos esqueci de tirar o putz ficou aí meu Deus do céu aqui que eu fiz mano Nossa esqueci de tirar a estação de beleza pet agora vou ter que pôr enxofre aqui quanto sobrou 345 com esse aqui putz mano não era para ter feito isso agora eu tenho que pôr enxofre aqui não vai ter jeito Nossa isso foi um vacilo mas foi um vacilo do tamanho do mundo cara não tem nem nem como mensurar esse vacilo que eu dei aqui ó o esquema do vapor aqui ó é essa essa aqui era a minha ideia é exatamente isso aqui já voltou a funcionar aqui não deu tempo de ver mas o vapor depois que ele encheu aqui ele tentou dar mais uma volta e aí ele deu uma esfriada e aí ele tentou dar mais uma volta e aí a bomba já tá desligada porque só vai ligar essa bomba de novo quando tiver aqui acima de 120 só que eu já garanti aqui ó 30 kg de vapor nesse aqui esse aqui 27 então tem mais dois mas duas sauna garantida aqui ó nominal e nominal lá e mais duas sauna garantida que é 25 kg né ele coloca 50 kg de vapor show de bola e vamos lá que que eu preciso fazer aqui ó vamos lá fazer a sauna o sefone suavou né que que eu preciso fazer aqui agora mano depois desse vacilo dos do soro 10 toneladas de enxofre parece que os pips vão ter que entrar em ação mesmo vou fazer o seguinte eu vou liberar aqui a as bombas cortar aqui aí juntar essas bombas aqui de novo para cá não corta aqui corta aqui aí essa bomba aqui ela vai pegar junto com essa útil é uma ponte aqui né assim certo vou ativar essa bomba de volta e permitir a entrada do Mauro que é o nosso construtor entrada e saída sub-10 e 10 vai lá Mauro aqui ó olha como faz são aqui eu dou reconstruir aqui né não posso esquecer aí beleza e aqui eu dou um players aqui pessoal se Mauro quebra o airlock vamos ver beleza agora a gente vai cortar aqui vai cortar aqui e vai cortar aqui que esse oxigênio ele tem que entrar aqui ó então a gente vai cortar esses dois aqui não sei que tá preso assim e corta aqui também e aí agora eu encaixo esse cara aqui para não faltar oxigênio encaixa aqui certo aí ele vai encher aqui e vai vir para cá e esse aqui vai encher aqui e vai vir para cá também teria que finalizar com uma ponte acho que não né não não precisa quer ver se aqui constrói aqui rapidão isso é para garantir o oxigênio tem o caniço vou ter que dividir o caniço mano um para cada dá para dividir né se eu usar a prioridade aqui fizer assim ó um para cima aí vai um vai um para lá e um para cá na verdade tem que pôr ele aqui né um para lá e um para cá para ir um para cima e um para baixo para dividir certinho quatro dá para fazer quer ver se liga só vou fazer é eu vou finalizar aqui com uma ponte deixa eu cancelar isso aqui e cancela isso aqui eu vou finalizar aqui com uma ponte assim tá aí daqui dessa ponte eu vou puxar para cima um vai para esse certo aí para direita não vai para esse aí para baixo vai para esse e para esquerda vai para esse eu coloco saídas aqui aqui e aqui com isso eu dei prioridade um para cada um caniço para cada só que o caniço ele tá sendo transportado de dois em dois né tá bom corta aqui aí que beleza vai ser dividido por igual a esse caniço aqui tá caindo aqui no lugar errado por cair aqui aí beleza cara minha comida não tá chegando aqui mano faltou um negocinho aqui no canto aqui ó um trilho ou não não tá faltando não não pensei que tava que susto porra pensei que minha comida tava chegando aqui vamos ver como é que tá a conquista do super sustentável que é a última na última pedra do nosso sapato nessa base aqui estamos a 192 mil falta aí 48 mil joules aí energia gerada sem a utilização de combustíveis fósseis e aqui eu fiz uma cagada que eu até agora tô indignado tá vamos acelerar né agora beleza já já foi já foi vocês estão presos aí preso ninguém vai vir escavar isso aqui o Diogo veio para resolver aí beleza 72% de estresse o Alexandre de novo não acredito olha isso 15% moral baixo mano não sei só sei que deu certo resfriar o vapor com sauna só que só dá para fazer no asteroide né no asteroide terra porque é o único asteroide que começa com madeira mas Deus bem certo viu não precisa nem da turbina tentar construir isso aqui e 10 e aí já fazer a entrega dos trajes onde tá faltando traje entrega 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 eu tô vendo que tá começando a sobrar DRECO que já tem DRECO sobrando aqui ó aí ó já tá vendo como é que tá aqui o segundo tem oito já já tá sobrando DRECO é isso é um perigo porque eles vão começar a morrer de fome em 10 ciclos né depois que virar adulto tem que entregar todos que tem que eu tenho 20 eu tô vendo um detalhezinho aqui em filha da mãe não alcança do lado esquerdo mano o traje sai aqui na ponta eu vou ser obrigado a colocar mais um alto coletor só para levar para lá meu que troço chato cara não dá esquerda para a direita você não consegue fazer só da direita para a esquerda com cinco trajes na verdade da direita para esquerda você consegue fazer com muito mais traje né eu tirei que tirar um traje aqui ó ia ficar muito estranho tirar um traje puxar isso aqui um para o lado e esse aqui eu posso fazer sobrando traje esse lado aqui agora que eu me toquei que o traje sai aqui né sai fora aqui do negócio e sai aqui no último bloco ela um para cima o material para baixo cada um toma seu rumo 100.000 calorias ela fazia tempo em que eu não via isso por dizer isso me desanimou agora desse layout aqui viu cacetada nada mano eu vou ser obrigado a fazer mais um de só para puxar para lá para ficar disponível para ele acho que agora eu tô conseguindo manter o oxigênio né dos trás é agora eu tô pô fiquei bem chateado agora com isso aqui devia ser no bloco do meio pô tem que montar de outro jeito depois fazer o contrário que aí gastam só né ai 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 faz assim aqui e aqui o problema das calorias tava engano né tá aqui é vestimenta menos o desgastado o que é para cá agora vamos por subir 10 para fazer as entregas dos trajes aqui para entregar os trajes todos e não vou entregar só os que estão desgastados no caso né ó tem caniço aqui em caniço aqui aqui não tem e aqui não tem então tá faltando só é o problema desse loop que eu criei aqui é que se traz é mas aqui só vai ter cinco né então não tem como errar se tiver um traje limpo esse aqui que vai carregar para cá alguém vai arrumar os trajes aqui que tá sobrando traje de um lado isso conserta aí já né não o traje caiu do lado esquerdo pô tá certo certo o traje tá caindo no lugar certo pô tô sendo trollado aqui mano por que aquele traje ficou lá do lado direito eu não preciso disso aqui ufa que alívio traje sai no meio tá bom então tá certo então nada mudou caramba mano tomei um susto agora pronto aí beleza falta três trajes que estão desgastados né tem um aqui dois aqui tá certo três trajes tem o caniço nenhuma entrega não não tem o caniço vai sair caniço pior que já tá perto em os dreckos aqui todos praticamente vão dar o caniço junto vai esse aqui tá 100 porcento a escama faltou a subir aqui né vai escovar esses dreckos aqui e tosar eles vem tosar aqui vai e tá precisando eu vou acabar estragando esse arloque aqui mano com esses duplicante parando aqui para respirar em cima do da bolha aqui é que o lucas consegue tosar esse bicho aqui mano a tempo conseguiu ele vai estragar esse arloque aqui mano tá vou travar a porta aqui para eles não sair que aí ele tosa tudo maldade maldade a jana e o e o lucas vão fazer a festa aí dentro ó tinha um monte de drecko para tosar lá dentro só mais esse só mais esse sufocando só mais um só mais um não vai dar tempo não jana não não negativo vocês não vão parar esse vou descer loque mas nem sai daí sai daí e sai daí não mano tá acontecendo volta para cá aí aí respira aí mano esse cara eles vão estragar esse arloque eu vou deixar eu vou deixar agora vocês vão terminar aí bloquear a saída e entrada porque tava entrando mais gente do que deveria tem mais alguém para chamar não nessa muca só a jana escovar ali você sai junto com ela chega jana espira aqui essa muca respira aqui será que deu estão entregando a fibra de caniço aonde não precisa esses duplicantes são zero ela faz aqui aqui cancela esse aqui vai entregar no outro aí aqui tem duas fibras de caniço e aqui precisa entregar mais uma né sub 10 aqui quase pronto os outros dois ver acho que com quatro viveiro acho que dá para manter hein E aí a gente pode ir para o espaço até que enfim né continuar a exploração porque 250 ciclo quase para fazer o negócio acontecer beleza pegou o traje Ok aí agora é subir um traz aqui e aqui pronto é isso é isso que a gente precisa tem caniço aqui não aqui tem dois aqui tem um e aqui tem um também e vamos liberar os trajes antes de acabar o episódio a gente acabar o episódio com os trajes liberar de novo tive um pequeno probleminha essa fumarola aqui tô com medo dela hein vamos poupar para analisar ela não 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 vai lá vestir o traje jana vai vestir o traje se for para mexer ali vai vestir o traje mas alguém vai tentar ir lá já foi já Lucas vai vestir traje não Diogo vai vestir o traje mano pelo amor de Deus cara que vocês faz isso comigo vocês me mata de vergonha aí agora sim agora tá safe pode tosar ae garoto pronto agora a gente pode por subir 9 aqui de novo nessas construções aqui já tá no caso né tem que abrir aqui porque aqui vai cloro tem aqui já tá aberto tem que abrir aqui que aqui é a entrada e abrir aqui também na verdade a entrada é pelo outro lado né que que eu tô fazendo da minha vida mas tá bom vamos ver como é que tá aqui esse aqui gruda nesse certo e esse aqui gruda nesse né esse aqui não existe isso aqui não existe isso aqui não existe então esse aqui gruda nesse e esse aqui passa direto para ele beleza deu trabalho hein caramba que episódio pesado nossa senhora arrastado e nada de vidro mais né mas pelo menos as baterias estão ok deu certo aqui a parte das baterias é se eu quiser construir mais aqui eu preciso liberar mais espaço aqui por cima aqui eu tô com um pouco de preguiça de fazer essa parte enquanto essas baterias aqui tiver assim não tem problema bastante oxigênio tá pesquisando ali a Jana ver quanto falta aqui para finalizar isso aqui já abre por aqui já também já para liberar espaço quem tá estressando Diogo acho que agora eu consigo manter o oxigênio nos trajes né acho que agora resolvido pô 13 duplicantes 20 traje duas bombas para suprir o oxigênio não é possível não é possível eu me recuso acreditar aqui que não vai dar ó o hidrogênio tem até mais do que eu preciso ó três quilos e meio então isso significa que a gente pode forçar aqui a barra no na produção do vidro vai Pedro devia dar para selecionar um duplicante específico para fazer a tarefa né é igual dá para fazer no no Starmancer né e no e no RimWorld né você determinar que somente um duplicante faça a tarefa na determinada estrutura e ajudar bastante mas beleza tá bom episódio foi meio meio lenta aí a evolução a gente teve problema com os trajes de novo né mas mano tá na dificuldade pior que tem os trajes não duram quase nada é isso aí galera né eu me confundi aqui achei que tava soltando nesse bloco aqui o o traje mas não tá soltando no lugar certo tá tá vendo a fibra de caniça tá espalhando já tem aqui tem aqui ó só não tem aqui ainda até aqui tem sim ó tem fibra de caniça aqui sim e aqui também tem aí galera conseguimos um que alívio então no próximo episódio a gente já pode começar enfim a mexer com os foguetes e começar a pensar nas viagens né deu bom finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio estresse baixando a comida 93 mil calorias fazer gás natural né fazer o e tá baixando o meu enxofre 5 toneladas então já tem que começar a pensar nas próximas formas aí de de lidar com a comida né eu não sei se eu não sei se eu vou poupou pip tá antes que alguém fale assim ah mas você devia tá plantando não sei se eu vou como a maioria da do canal sabe eu não gosto muito de usar o pip eu não sou muito chegado não para para usar o o pip para plantar né acho que acho que é um tumult sabe quando é tumult é de graça é muito de graça tá ligado é muito de graça aí o povo reclama da super pressurização mas mano mas você tá usando o recurso aqui você precisa de água precisa de energia até do tipo não é não é farra do boi entendeu aí o cara reclama da da célula eletrolítica pressurizada mas acha de boa é plantar com os pips ó tá no jogo o pip aí normal ele planta então sabe eu não sei eu vou pensar ainda se eu quero fazer isso tá eu só tô estranhando aqui que não tá subindo minha quantidade de vidro aqui ó né esse tempo todo aí fazendo vidro na sub-10 deixa eu ver aqui se dá para fazer mais um ó não dá vidro tá travado ali ó 39 quilos a impressão que dá é que tá deletando minha areia né ó ó Mauro você é tão ruim de 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 operação mano você vai deixar isso aí para o chumo né se eu colocar tudo bem se eu colocar uma porta aqui é eu resolvo esse problema né de deixar só o chumo passar para cá eu resolvo esse problema não é uma ideia inclusive mas seria interessante na própria estrutura coloca uma porta aqui ó assim e aí deixa só o chumo passar o chumo fabrica muito rápido vidro eles não tô conseguindo fabricar o vidro eu tô viajando aqui ó pingou 39 quilos ou temos um problema aqui hein e rapaz deixa eu tirar esse bloco aqui para ver se resolve 29 quilos ainda aumentou agora 49 quilos 64 quilos que doideira mano mas eu não tenho nenhuma construção que tá pedindo vidro tá só quem pode passar nessa porta aqui é o chumo é o chumo sai daí Mauro mostra para eles como é que fabrica vidro aí chumo é um deus da fabricação olha isso não dá nem tem quase tempo de cá de pingar o vidro do outro lado muito rápido olha isso vai falar o que é de um duplicante desse aqui mano nessa com essa operação 139 quilos beleza galera finalizar esse episódio por aqui deu bom tem DRECO ali sobrando perigoso perigoso porque os DRECO pode pular para cá né tem que tirar esse bloco daqui ó talvez ele já testem a saída para dar um rolê o DRECO e eu não vi mas beleza temos aí dois viveiros de DRECO já ajuda muito já já tô fazendo o terceiro e o quarto que aí já resolve de vez né já bota o último prego aí no caixão né finalizar esse episódio por aqui estresse 83 por cento comida 93 mil calorias a gente se vê no próximo episódio todo mundo de de traje base estabilizada valeu falou E aí 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 E aí